Música Raio X Garage Fala galera, começando aqui mais um Raio X Garage pelo portal High Speed e pela High Speed TV Eu, Pedro Rodrigo e João Vasconcelos aqui do meu lado E vamos ver o que teremos hoje no nosso programa, vai aí No programa de hoje, lançamento do novo Fiat Mobi Christian Petkovi Responde Lançamento do novo Hyundai HB20 Turbo Inauguração da nova fábrica da Mercedes no Brasil Fique agora com o programa Raio X Garage Música Muita coisa legal hoje hein João Mais um fim de semana bem agitado, bastante coisa pra gente Mas antes de começar, primeiro eu vou fazer nossos agradecimentos Primeiro a Escola de Pilotagem Interlagos Arone Troféus Autoescola Parque dos Pássaros High Speed Roast Simples Informática Pure Dog Kart Indoor Jaguaré Douglas Narguilê Livros Campeões e Eu do jornalista Américo Teixeira Fernando Cross Tribóio Autorrumo Guilherme Sato Revista Esporte Brasil Portal High Speed Puntataco.com.br Mas pra começar hoje já é diferente Nas últimas semanas Na última semana vocês devem ter visto toda a discussão De franquia pra internet banda larga fixa A nossa posição aqui do programa E de todo mundo acho que tá no programa Mas você é contra isso né João Esse Argo Vieira não sou e contra Sabe, isso é um absurdo Anatel dizendo a hora que pode, a hora que não pode Até agora nada definido disso E É uma coisa Na atual crise que estamos né João E outra Pelo Marco Civil Que eles mesmos aprovaram Nem a internet imóvel podia ser cobrada via franquia A sua internet, tá escrito lá Ela não pode diminuir velocidade E nem ser cortada E se você fizer uma conta básica O cara que tem 10 MB de velocidade Se ele usar todo o tempo os 10 MB dele Ele vai gastar uma média De 500 a 560 GB de transferência O maior plano Da Dona Vivo Pra esse tipo de coisa É de 130 GB Não chega a ser um quarto E aí como que você faz João? Não faz Você não faz, não trabalha Isso daí tá parecendo que é um jeito de calar a boca da internet De quem tá aqui dentro É Sem citar nomes É uma censura Não, sem citar nomes Houve uma certa pessoa Que disse Tem que ver o que nós vamos fazer com a internet Porque os brasileiros querem a internet pra quê? Eu não preciso dizer o nome de quem falou isso Que todo mundo já sabe E infelizmente Eu concordo Estão usando isso como subterfúgio Eu sei que a telefônica A net Todo mundo tá perdendo Primeiro Estão perdendo usuários de TV a carro Muito por causa de preço E qualidade de serviço Que não é apresentada com qualidade E eles estão perdendo dinheiro Porque muita gente agora está migrando Para o Netflix Ou pro YouTube Aqui onde nós estamos mostrando aqui pra vocês E tá deixando a assinatura da TV a carro Eles estão perdendo dinheiro E com isso O grande culpado de tudo isso pra eles Eles mesmos falaram É o gasto no YouTube e no Netflix Eu vi Se a internet tá aí É pra ser usada E outra Eles não vendem um produto Eles só são um meio Ele é igual Por que que os caras cobram Por coisa usada da eletropaulo Porque eles produzem energia E quem cobra Não é eletropaulo É o negócio lá do governo Onde faz eletricidade Porque eletropaulo Nada mais é Do que só um meio Pra trazer Ele é o fio Ele não é o gerador Ele também não faz produto Então não tem que cobrar isso Cobrar por tempo Por consumo Peraí A gente não tá A gente não quer voltar Pra ficar dentro de uma sala fechada Que era a internet discada Alguns anos atrás É o que vamos voltar a ter Se ninguém se mexer Dia 1º de janeiro de 2017 Não tá longe Pra isso funcionar Se todo mundo Reclamar na Anatel Fazer Sabemos quanta dificuldade Mas só eu Só os youtubers Reclamando Não vai adiantar Tem que ser todo mundo Que assiste Todo mundo Que usa Ir lá e fazer uma reclamação Tanto no Procon Quanto na Anatel Mesmo Antes Da lei Do sistema deles Entrarem em vigor Então Temos que parar Isso Antes de acontecer Então a gente só tá aqui Vai ficar no alto do programa A hashtag Internet justa É só isso que a gente quer A gente quer pagar Pela uma internet boa Que dê pra ser usada Não esse lixo que temos no Brasil Que todo mundo acha uma maravilha Tô errado, João? Infelizmente Está coberto de razão Nossa internet É muito ruim Perto do que é oferecido no exterior Nossa internet é lenta Tá? E o custo Se você for Uma internet Custar 400 reais O pacote mais caro Que é o de 130 gigas Como se no país O salário mínimo É 810 reais É metade do salário mínimo Do caso Estão loucos Não tem Pra vocês cobrarem Isso que vocês querem O nosso salário mínimo Tem que pelo menos Ir pra 3 mil 3 mil e 500 reais Senão não paga Nem as contas no mês Infelizmente Mas vamos pra primeira matéria Acho que aqui A gente já Falou Que estava em gaso Mas Tem que ser falado Tem que ser Tem que se movimentar Senão a gente vai perder Até o pouco Que ainda tem E todo mundo Multiplique Compartilhe esse programa E todos com a hashtag Internet Justa Tá? Hashtag Internet Justa Vamos pra primeira matéria Bora lá Semana passada Tivemos o lançamento Do Fiat Mob Mob? Não Mob 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 de mobilidade De mobile Mobile Mobilidade Mobilidade Então vamos aí Pro 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 discurso Pra Pra Conferência de Imprensa Vai aí É Pra Pro 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto